Fala aí Sousa Arturo Beleza pessoal Pra quem fala Que o Jeep Renegade Já tem um porta-malas curta Aí ó Aqui tem 16 cadeiras de plástico 4 mesas Aí ó Desce os dois Bancos lá E aí Desceu o banco Aqui na frente normal Espaço normal Aí ó Tá vendo aí ó Desceu os bancos lá Olha aí o espaço que tem aí Porta-mala no dia-a-dia pessoal É... Você acaba não utilizando Os pessoal hoje Os SUV compactos São tudo assim Tudo pequeno Eu acho que o O SUV que tem um porta-mala Maior hoje da categoria É o Captur Você entendeu? Mas o Captur meu É carro que você comprar E jogar dinheiro fora É um carro francês Não é valorizado Tem até um design legal Eu gosto do design do Captur Design externo dele Porque interno O acabamento é ruim Tecnologia ruim Você entendeu? Mas pega um Nissan Kicks Muita gente fala de porta-mala Do Renegade Mas se você for pensar bem Se você for uma pessoa Que você sempre viaja Que você tem família grande Você não vai comprar um Renegade né Você vai comprar um Hyundai Tucson Você vai comprar um Tiguan Você entendeu? Já são carros de outra categoria Se você tem dinheiro pra investir em carro De mais de 150 mil reais É outra coisa né Isso aqui não Carro completo Você entendeu? Tecnologia tem embarcada Segurança Por 54.650 reais Você entendeu? E quando você vai vender o carro É super valorizado Esse aqui é o nosso segundo Renegade O primeiro Renegade Era 1516 Eu fiquei com ele 3 anos Paguei nele 74 mil reais Estava na nota fiscal Era o Sport 74 mil reais Eu vendi por 70 mil reais O carro Você entendeu? Que carro em 3 anos Em 3 anos Desvaloriza somente 4 mil reais Pessoal É Renegade Pessoal Você entendeu? É Jeep Não adianta ficar se iludindo Com outros carros aí não O negócio é Jeep Super valorizado É igual a Fiat Toro Eu também tenho a Fiat Toro Eu comprei uma Flex Fiquei com ela 2 anos Paguei nela 78 mil e 500 Quando eu fui vender Eu vendi por 75 mil Não é outro nível Beleza pessoal? Só pra vocês verem aí O Jeep Renegade No dia a dia Carregando aí 16 cadeiras de plástico E mais 4 4 mesas Falou Adeus Arturos E mais 5 E mais 5